Limão e pepino para eliminar barriga inchada em 3 dias. O limão e pepino para eliminar barriga inchada funciona, pois, os ingredientes naturais que este remédio contém vão acelerar o seu metabolismo. E também ajudam a queimar gordura mais rapidamente. O efeito combinado de todos esses ingredientes irá remover o peso, ao mesmo tempo queimar gordura corporal, especialmente a barriga. Recomenda-se tomar especialmente à noite. Ajudar na perda de peso. Acelerando o metabolismo. Relaxar o sistema gastrointestinal. Prevenir náuseas e vômitos. No entanto, o gengibre também atua como antioxidante anti-inflamatório, ajudando na prevenção de doenças como o câncer cólon retal e úlceras no estômago e eliminar barriga inchada. Benefícios do limão. Os benefícios do limão são especialmente aumentar as defesas do organismo, combatendo gripe e as inflamações das vias respiratórias porque é rico em vitaminas C, que melhora a imunidade. Além disso, o limão também é importante para combater o ácido úrico, pois apesar de ser ácido, é transformado no estômago e vai alcalinizar o sangue. O emagrecer por ser pobre em calorias e ter fibras, que diminuem o apetite. Proteger as células, pois é um fruto antioxidante. Facilitar a digestão e regular a absorção dos açúcares pela presença de fibras solúveis, como a pectina. Benefícios da pepino. O pepino é um vegetal muito pobre em calorias mas rico em água, em minerais e antioxidantes que ajudam a hidratar o corpo, manter o funcionamento adequado do intestino e prevenir doenças como câncer e aterosclerose. Assim, os benefícios do pepino para a saúde são para eliminar barriga inchada. Propriedades dos ingredientes. Limão e pepino para eliminar barriga inchada. Limão e pepino para eliminar barriga inchada. Benefícios do gengibre. O gengibre é uma raiz que pode ser utilizada em chás ou em raspas que podem ser adicionadas a água, sucos, iogurtes ou saladas. Além disso, os benefícios do gengibre para a saúde são principalmente para e os benefícios do gengibre para a saúde. Obrigado.